Olha, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou trazer pra você aqui no Alterosa Alerta. Pelinho tá perguntando o que eu vou trazer daqui a pouquinho. Então, já que é daqui a pouquinho, você vai ver daqui a pouquinho. Uma mulher, ela foi flagrada furtando uma bolsa de um carro em posse de calça. É só essa que me faltava. Vem cá comigo. Cadê a bolsa? Vamos lá? Vamos mostrar? Sapeca! O flagrante foi compartilhado nas redes sociais. Veja um carro branco estacionado na rua São Paulo, bem no centro de Poços de Caldas. Uma mulher com saco grande se aproxima, abre a porta traseira e furta uma bolsa de dentro do carro. O crime foi rápido e a mulher sai como se nada tivesse acontecido. A vítima procurou a polícia para registrar o caso. Segundo a polícia, a vítima contou que parou o carro em frente a uma loja de brinquedos e retornou para guardar um aparelho. Mas não se recorda se o marido trancou ou não o veículo. O casal foi em dois comércios e retornou após dez minutos. A bolsa, de acordo com a vítima, tinha objetos pessoais, documentos, um óculos, o aparelho e cem reais em dinheiro. Olha lá, rápido.